Hoje você vai conhecer um pouco dos trabalhos e das campanhas aqui na APAI Educação Especial em Itapiranga, Santa Catarina Estamos aqui na APAI de Itapiranga, numa iniciativa muito bacana de todas as cooperativas aqui do município de Itapiranga Nós estamos primeiramente aqui com o Giovanni, todos pela APAI, a APAI precisa de todos, né Giovanni? Bom dia Bom dia a todos os internautas que nos acompanham aqui pelo site West Mania, pelo portal Sem dúvida, nós estamos lançando hoje, em função do Dia de Cooperar, uma iniciativa para a nossa comunidade itapiranguense Em função de uma entidade que é muito importante para o desenvolvimento da nossa comunidade Mas especificamente dentro da sua missão que é a APAI Então o nome desta iniciativa que faz parte do Dia de Cooperar é Todos pela APAI Eu sou a Elisiane, trabalho na Cooperativa 1 e juntamente com o Giovanni e mais outras quatro cooperativas Estamos fazendo parte dessa ação social de voluntariado, que seriam todos pela APAI Então essas ações de voluntariado não são só especificamente nesta data Mas nós queremos que os nossos funcionários, principalmente, façam ações constantes de voluntariado E isso a gente que trabalha no dia a dia dentro da cooperativa Então a gente conclama a todos que estão assistindo que realmente façam parte dessa campanha Que estejam junto conosco, todos pela APAI E façam suas doações para que a gente possa ter uma APAI bem desenvolvida Eu sou o Valdecio da Cooperar 1 e aqui gostaria de fazer um convite especial a você associado, você cliente Para demonstrar para todos nós termos um mundo mais justo e fazendo um ato de caridade Fazendo a sua adesão, assinando o termo de autorização, trazendo uma fatura de luz Para que você também possa ser um contribuinte mensal para manter essa entidade que é tão significativa para todos nós E muito mais significativa ainda para as pessoas que realmente têm necessidades especiais E aqui a gente vê um trabalho extraordinário sendo feito para esta entidade tão importante de Itapiranga Eu sou o Irajara, sou colaborador da Cicred aqui de Itapiranga Nossa cooperativa Cicred Seleiro está presente em 19 municípios atualmente A gente participa do dia 100 em todos esses municípios Mas aqui em Itapiranga é a primeira vez que a gente está participando Com algumas parcerias de outras cooperativas aqui A gente está fazendo então essa ação em prol da APAI Onde todo mundo vai ganhar Eu acho que não só a entidade que vai ganhar Mas também todos os participantes, esses voluntários ganham também Pela dedicação e por ver essas necessidades e pessoas queridas que estão nessa instituição Eu sou Grace Stein, assessora de comunicação e marketing do Cicobi Dizer que é muito gratificante para todos nós e todas as cooperativas aqui de Itapiranga Estarmos participando dessa ação em prol da APAI Todos juntos pela APAI no dia C, o dia de cooperar E a partir de hoje então, dia 11 Nós queremos convidar a todos os nossos associados Para que venham até as cooperativas Para que façam a sua doação por meio da fatura da luz E que participem dessa ação tão bonita Em prol dessas pessoas tão queridas que fazem parte do nosso dia a dia Bom dia internautas, bom dia associados da cooperativa da agricultura familiar de Itapiranga, COAF Todos os internautas de todas as cooperativas A gente com muita alegria está participando desse dia tão importante É uma alegria também compartilhar essa ideia com as outras cooperativas Podendo estar ajudando a APAI Uma entidade onde ela é muito importante para o município, para a região Porque tem muitas famílias dependendo disso E que venha aderir essa ação tão importante para a sociedade, para o nosso município e as nossas famílias Eu sou o Diego, sou colaborador da Cooper Seara Juntamente com as demais cooperativas A gente está promovendo então esse grande evento Que é o dia C, dia de cooperar Aos associados da Cooper Seara, quem quiser participar, colaborar O que é o dia de cooperar? Todas as cooperativas no mundo inteiro fazem a sua atuação baseada nos princípios e nos valores do cooperativismo E aí dentro desses princípios e valores nós temos uma forte veia para o interesse pela comunidade Que é o sétimo princípio O dia de cooperar surgiu em função do dia internacional do cooperativismo Que é comemorado no primeiro sábado de cada mês de julho, todos os anos Então o cooperativismo no mundo inteiro está presente em todos os países de forma organizada Nós temos mais de um bilhão de pessoas no mundo que fazem parte do cooperativismo Em algum tipo de cooperativa Lá no estado de Minas Gerais surgiu o dia de cooperar Foi uma ideia dos colaboradores das cooperativas pensando no que fazer além daquilo que a gente faz no nosso dia a dia É uma iniciativa de voluntariado que envolve todas as cooperativas, especialmente os funcionários No ano de 2013, em função do sucesso da iniciativa no estado de Minas Gerais Ela passou para o Brasil inteiro Então o SESCOP, a partir da Organização das Cooperativas Brasileiras, a partir da OCB Definiu que em todos os estados onde nós temos o SESCOP E aqui em Santa Catarina não é diferente Aconteceria o dia de cooperar É uma oportunidade para que as pessoas possam de fato exercer o voluntariado E nós então estamos em Santa Catarina, faz uns dois, três anos, seguindo forte nesse propósito E aqui em Itapiranga nós juntamos então as cinco cooperativas para participarem do dia de cooperar Para mostrar que juntos nós podemos fazer muito mais pela nossa comunidade, pelas pessoas E nada mais importante, nada mais bonito do que nós mostrar a força do cooperativismo pela união das cooperativas Neste ano, procuramos a APAI para ser a nossa parceira dentro desse projeto Então a ação Todos pela APAI é uma iniciativa do dia de cooperar Para que as pessoas dentro da comunidade possam contribuir de forma mais efetiva Para a manutenção das atividades da APAI Bom dia internautas, bom dia aos munícipes de Itapiranga Hoje estamos aqui reunidos na nossa escola Com colaboradores especiais, são as cooperativas Eu queria agradecer esse gesto de vocês, terem escolhido a APAI este ano Como a instituição que vocês vão trabalhar E também convocar todos os munícipes para que colaborem dentro de suas possibilidades Na conta de luz, que estarão disponíveis em todas as cooperativas Também convidamos para o dia C30 de junho Para que todos compareçam lá e conheçam o nosso trabalho, o trabalho das cooperativas Bom dia a toda a comunidade de Itapiranga A gente é imensamente grato a este evento, a este momento A APAI Itapiranga se mantém com convênios, com doações, com eventos Então é assim que nós mantemos as nossas atividades funcionando Sem dúvida nenhuma, todos os anos, para continuar isso em funcionamento Nós precisamos reafirmar essas parcerias com a municipalidade, com o estado, com o governo Com a nossa comunidade, com as instituições que são parceiras Então este evento do dia C é mais uma iniciativa que mantém, reafirma o nosso compromisso Juntamente com a comunidade Itapiranga E em nome dos 64 alunos que aqui frequentam e desenvolvem suas atividades É fundamental, porque se não existisse essa parceria Sem dúvidas a instituição não teria como continuar a sua missão e as suas atividades Começa hoje então, dia 11 de junho E vai se estendendo uma campanha para arrecadação de doadores na conta de luz da Celesc E esse valor mensal então vai para a APAI E também doação de alimentos e doação de produtos de limpeza Vai até o dia 30, na programação do dia de cooperar A escola toda está trabalhando no projeto das festas juninas E nós com essa turma dos alunos do Matutino e também do Vespertino Trabalhamos algumas atividades para desenvolver a coordenação motora deles E concentração, então essa é uma das atividades que a gente trabalha com a turma Então a gente pode perceber que cada um deles tem as suas limitações Então a gente tenta trabalhar e fazer com que dia após dia eles consigam sempre um pouquinho mais aprender E o Mano faz tchau Joyce faz tchau, Rosely faz tchau Hoje nós estamos na horta, a gente tiveram que limpar sozinhas E cabelo, o corpo, os cuidados, a higiene pessoal, né? E a horta, se vocês puderam ver lá fora, que também é eles que fazem a questão da horta E isso vem para... eles têm toda essa verdura para a escola mesmo E também teve para o dia da família, teve todas as verduras da própria horta, né? Então isso é muito legal para eles estarem trabalhando também essa questão social, né? São vários projetos, também tem os trabalhos manuais que é feito aqui dentro, né? Que é o dia da produção, que é nas quartas-feiras Tem jogos também que eles fazem, que é na quinta-feira Sexta-feira, então, agora a parte pedagógica, onde a gente trabalha a questão mais escrita, né? Desenhos, essa questão toda da parte pedagógica, então, da leitura Esse trabalho que a gente faz também Então são vários trabalhos que é feito aqui A parte da produção, que tem as encomendas aqui de manhã também Mas da tarde, então, tem aquelas encomendas de ponto cruz, xadrez, bordado A questão também do colchê, várias coisas que eles trabalham, né? Ah, e a turma da tarde tem capoeira Projeta capoeira É muito legal Então, nós estamos aqui com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, né? Que é o nosso grupo de mães, né? O que a gente objetiva com esse serviço, né? Ele é realizado uma vez por mês aqui na nossa escola, né? Objetivando a troca de experiências e vivências entre as mães, né? E com isso também a gente produz um trabalho artesanal, né? Que posteriormente pode ser vendido na feira da nossa escola, né? Estamos aqui fazendo esse trabalho pro bem dos nossos filhos, da pai Fizemos com muito carinho A gente agradece esse pessoal que ajuda muito E eu, pra mim, é muito um prazer meu filho estar aqui Porque é muito cuidado, muito bem E eu acho que as outras mães também Não tem queixa, porque lugar, assim, a gente Nossa, nunca vai encontrar pros nossos filhos que cuidem, que estão cuidando aqui Eu sou a terapeuta ocupacional, a Carolina E aqui, a nossa sala, a gente acompanha com equipamentos também da gaiola, do Pedia Suite Que é todo esse equipamento, essa estrutura Utilizando tanto a roupa, né? A vestimenta, que é utilizado com tracionadores Além dos elásticos Que a gente posiciona na criança, no adulto, no aluno que for ser utilizado, né? E o cinto, né? Que é onde a gente proporciona a criança, o adulto, o aluno que a gente trabalha, né? A movimentação Que além da gente estar utilizando as nossas mãos pra realizar as atividades A gente utiliza o apoio, né? Do equipamento E podemos estimular Tanto da criança ficar na posição de sentada, engateada Até a posição de pé Pra estimular o caminhar Então, não é um equipamento milagroso Mas auxilia na forma do tratamento E é um protocolo que a gente realiza Intensivo Todos pela Pai Dias de cooperar Todos pela Pai Dito isso, conhecida a realidade Fica aqui o nosso convite Pra que as pessoas, a partir de hoje até o dia 30 Doem os alimentos, os produtos de limpeza E principalmente, façam sua adesão A doação mensal pela conta de luz E o convite 30 de junho, na Praça dos Pioneiros Dia de cooperar Todos pela Pai Dias de cooperar Todos pela Pai Nós, então, temos o projeto do papel reciclado, né? Onde a gente recolhe os papéis que não são reutilizados Que vão pro lixo Inclusive da sociedade Já peguei também, né? Então a gente pega esse papel Os alunos têm todo o trabalho de coordenação motora De rasgar todo o papel assim Picadinho, né? Todo esse trabalho Então isso trabalha concentração Coordenação motora, né? Fina Visual Aí a gente pega Esse material aqui Põe de molho Numa bacia com água Depois a gente pega e bate no liquidificador Todo ele E bem fininho Com cores Diversas Aí a gente põe nessas Bandejinhas Esse papel Vai pro Pra secar Né? E aí sai esse resultado Aqui Depois a gente decorta Faz capa de caderno Faz os cartões Que inclusive Os vão ser distribuídos no sábado Pra população que estiver lá No dia 30 No dia 30 A gente vai Ainda vai terminar, né? As mensagens Que vão ser coladas aqui, né? Então esse é um trabalho Que a gente faz social Reciclagem do papel Reciclagem do papel Que é o meio ambiente, né? Trabalho do meio ambiente Projeto do meio ambiente A educação especial Pra mim é fantástica Eu me realizo com esse trabalho Eu gosto do que eu faço É a minha área Eu tenho amor por eles E defendo a inclusão Defendo eles É um trabalho maravilhoso O apoio das pessoas Nas campanhas A importância Para a sobrevivência da escola É Essas campanhas Que a gente faz Esses almoços Beneficientes Que vai ter agora A feijoada, né? Do Lions Esse apoio da sociedade Das cooperativas Isso é fantástico Eu acho que precisa disso Para incluir eles na sociedade Para ter esse trabalho, sabe? Social Inclusive agora a gente vai fazer também Um projeto Eu tenho um projeto de um bolo E a gente vai fazer pesquisa Tem a receita Que a gente está recebendo Das famílias, né? As receitas E a gente vai para o mercado Fazer pesquisa de preço E tudo mais Também para envolver eles Na sociedade Para estar fazendo esse trabalho E essa questão Da sociedade Estar colaborando Com nós É muito importante Porque depende também Disso Para nós manter A instituição Esses trabalhos Sociais E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto